A山ã, galera! Ô Rob, eu tô com o sacanaba, eu quero ver Que que é? Eu quero ver, eu quero ver Tem que ver, tem que ver Nossa, metade de mim Você vai ter que cantar O roque, o roque... Pera aí, meu irmão, pera aí, meu irmão Eu trouxe tudo pro dele, pera aí Pera aí, ai Tá na mão? Tá na mão, tá na mão Não, tá na mão, ó Tá na mão Obrigado.